Música Meu nome é Mônica Rosales, eu fundei a Associação São Joaquim de Apoio à Maturidade fazem 11 anos E é um centro de convivência e fortalecimento de vínculos para idosos Logo no começo a gente tinha uma, não era nem uma casa, era um salão de 40 metros quadrados com dois banheiros E assim, mal começou, de repente tinha 80 idosos fazendo ginástica ali na praça ao lado E as pessoas chegavam com muito pouca vitalidade, como se elas não tivessem mais esperança para a vida E aí ele passava três meses e de repente você via que ela estava inteira Porque fazia um programa que era de cuidar do seu corpo, cuidar da sua alma e cuidar do seu espírito, na verdade E da parte cognitiva também A gente ficou muito maravilhado de ver que o programa que a gente idealizou como um programa completo Realmente fazia sentido Aí no final do ano a gente já tinha conseguido adquirir a casinha do lado Então já aumentou o trabalho E aí não demorou muito tempo, também a gente construiu num terreno que a gente tinha lá perto Uma casa muito bonita, assim, simples, mas com uma estrutura legal Acreditando também que o valor estético é fundamental Um lugar bonito para você também é um lugar bonito para eles Então só o fato deles terem um jardim lá atrás e eles podendo contemplar o verde E fazerem atividades também com a horta, com os temperos e tudo mais E isso já era maravilhoso Nada disso foi feito sozinho, né? Então assim, eu sempre tive muita ajuda Ajuda de parceiros extremamente fiéis Então nós somos um grupo fundador Um grupo que estava lá no dia a dia Sempre sustentando um ao outro, né? Então um grupo de voluntários que eram primeiro três, quatro Mas hoje a gente tem 65 voluntários Que desde digitam nota fiscal Até cozinham Voluntários que fazem visitas domiciliares E é muito lindo de ver como assim Como jovens que vão fazer trabalho voluntário Acordam esse despertar por um olhar para o próximo Crianças que às vezes vão lá através da escola Então é muito bonito de ver as relações entre gerações Que se estabeleceram ao longo do tempo na associação Nós atendemos 320 idosos por mês 50 mil atendimentos ano E 30 atividades a gente tem hoje lá Yoga, ginástica, dança, dança, dança sênior Dança circular, pintura, aquarela, bordados, enfim Tem uma série de atividades que são feitas Na verdade não é para passar o tempo É para eu me reconectar com aquilo que é sagrado em mim Tudo é feito com o intuito de eu poder entrar Eu assumir, olhar aquilo que eu fiz Que eu ainda sou capaz de fazer E que ainda me traz dignidade de vida Lá na São Joaquim tem vários momentos de convivência do idoso com a sua família Onde os idosos chamam as suas famílias E aí tem as exposições das pinturas deles Eles tocam para os filhos, eles cantam Então é muito legal de ver Às vezes assim, em pleno sábado O avô traz o neto, traz o filho Chega lá com 5, 6 Trouxe a família inteira para a gente trabalhar junto Claro, temos problemas financeiros Sempre está mais justo Sempre precisamos de ajuda Sabemos que ajuda sempre vai para criança e jovem Que ainda tem um futuro pela frente Eu adoraria que tivesse outros empreendedores sociais Que se interessassem pela causa A gente precisaria ter um desses em cada bairro Um centro de convivência em cada bairro Que é relativamente simples de fazer Que empreendedores sociais se interessem por essa causa E venham nos conhecerem E venham nos conhecerem